Só não pode andar de bicicleta aqui dentro, só empurrando, tá bom. Não importa, viado, não importa, viado, não importa, viado. Foi mal, desculpa. Foi mal o caralho. Aqui, a saída é onde? É aqui? A saída é onde? Vai sair não, vai sair para lá. Opa, nombrou, nombrou. Desse montado aí, o guarda nombrou daquele night. Opa, tá por onde, viado? O tempo tá vindo. Vê se eu não pegar a bicicleta, por favor. Então, rapaziada, começando mais um vídeo do canal. No vídeo de hoje, é o vídeo que vocês mais estão esperando. O que realmente aconteceu com a bicicleta lá na estação do metrô. Mas antes disso, se você não for inscrito com o canal, se inscreve, que você vai se aprender. E deixa aquele like marido para nós, fortalece o like para nós aí. Então, para quem não me segue no Instagram, lá no Instagram eu expliquei mais ou menos o que tinha acontecido lá na estação do metrô. Então, se você não me segue no Instagram, já me segue aqui. Demorou que eu não posso spoiler de tudo lá, de vídeo, de contorno, de festa, eu posso tudo. Então, o que que acontece? Vou explicar para vocês o que que tinha acontecido. Colei no encontro da Toshiba lá, na encontragem lá. E na hora que a gente estava indo embora, nós decidimos voltar de metrô. Porque era uma caminhada chinesa, viu? Sem brava. Era tipo o quê? Uns 18km, fraga, do encontro até aqui em casa. Aí, nós decidimos pegar o metrô para nós ir embora. Aí, não vou nem falar mais nada não. Só vai acompanhando o vídeo que eu filmei tudo, tudo, tudo para vocês. Demorou? Então, já deixa nos comentários também o que que vocês acham que aconteceu. Se eles prenderam a bicicleta, se eles quebraram a bicicleta, se eles furaram o pneu. Deixa nos comentários aí antes que vocês assistiram o vídeo. Demorou? Então, vem acompanhando o vídeo. É nóis. Ó, mano, nós dentro da estação, para nós pegar o metrô. Ninguém trouxe máscara. Eu e o Victor fomos os únicos que trouxeram máscara. Não trouxe, não. Então, nós vamos ter que fazer o corre de uma máscara, para dar para nós embarcar. Não tem máscara, não. Obrigado. Você errou, mano. Os caras erram demais, mano. Você quer dizer, né? Não, esse trem de coro na *** aí, você tem que dar a máscara de graça para nós, de rosto. E você tem que levar só a máscara. Não leva? Não sei, não. Eu não vou comprar esse aqui. Eu já tomei, foi as duas doses. Eu estou aí lá acostado. Tá acostado? Neguinho, já lançou a máscara dele. Que marca é esse daí? Essa daqui é da Tomy, filho. Oi, Tomy. O alaguai eu não pegou. Oi, oi, oi. Eu estou deixando que sair. Que risco, braço. Então, eu vou tacar máscara, não dá uma nova, é só ficar pela hora. Cueca? Agora, vamos embora, então. A máscarazinha do outro. Rosinha? Merece tapar na casa. Vamos embora, então, mano. Que eu já não aguento mais, nós já estamos longe de casa. Nós vamos pegar o metrô e andar mais para chegar em casa. Ah, está chovendo, eu acho, fiado. O passarinho cagou em mim, não sei, não. Vamos embora, então. Vamos embora, vamos embora. Então, não pode me lembrar desse canho aqui dentro. Tá bom. Só empurrando, por favor. Cara, tapei, eu fui nós, ele falou assim. Se nós andar de bicicleta lá em cima, ele vai tirar nós aqui de dentro. Vamos mandar aí, é... Lanato, você adotou nós de casa. Vamos botar na bike? Deus amou, tá não, fiado. Ele vai expulsar nós. E vai tudo... Pô, fiado, eu estou caindo, fiado. Quase que todo mundo desse a escada rolando. Chegamos na linha. Agora é só esperar o metrô chegar, para nós ir. O rão ficou... Pô, mano, faz com segurança e apreendia as pessoas ganham. Põe a máscara do carpeta. Ele mandou com os três, meu filho. Três bombadão, cabuloso. E ele pagou de polícia, fi. Ele pagou de polícia. Eu duvido. Aqui, Zé, eu estou expulso. Pariu, meu filho. Aqui, ó. Não, na linha do metrô. Eu duvido. Vale com ele. Não, não. O Zé, não, mano. Raiz, não, não vai ser expulso. Não, vai perder a passagem. Não brinca com isso mesmo, não, Zé. Desenrola, se nós está longe. Se nós tivéssemos perto, até que hoje eu tinha coragem. O Zé, não está lá. Vai pegar qualquer... E aqui hoje, pô. Vamos embora para casa, então. Vem acompanhando o vídeo. Não pode andar de bicicleta aqui dentro. Tá bom. Eu estou empurrando, por favor. Olha os caras alombrando o trem. Para, viado. Os caras falaram assim que não pode nem andar de bike, porque os caras estão acabritando. Sai, cachorro. Instagram é idiota, viu, Zé? Vamos embora, hein? Eu tenho que pegar mais um balai ainda, mano. Não sei se eu vou de balai. Vai de bala, hein? Vamos ver, Zé. Nossa, mano. Rapaziada, interrompendo o vídeo aqui rapidamente para estar falando para vocês. Você que está querendo ser um digital influencer, está querendo ganhar seguidor, já chama aí nesse Instagram aqui que eu vou estar apresentando vocês. Em primeiro lugar, com uma bicicleta motorizada Zé. Em segundo lugar, aquele quadro perifo que era meu. Em terceiro lugar, um pique de 100 reais na sua conta aí para estar ajudando vocês. Demorou? Então, quem tiver o real interesse em ser patrocinador, já chama nesse Instagram aí. só quem tiver interesse. Agora, quem for, quiser, tipo, ah, como é que vai participar do sorteio? Assim que a foto sair lá, é só você seguir as regras lá que você vai estar participando do sorteio. Demorou? Então, vê se é um patrocinador do meu sorteio. E é nóis. Os caras chegam lá, qual é, qual é, qual é? Regula a minha corrente. O carinho está mandando 15 pontos. Pois é, 15 pontos. Eu vou regular agora. O Borada faz isso aqui. A corrente tem chifrado. É sim, Borada. O problema é resolvido. Me dá meus pinhos, que eu vou tomar um café. Chegamos. Agora é só dar mais um tantinho bom, né, para nós chegarmos em casa. Já ferriou. Foi o nosso dele. Ele falou assim, se nós andarmos de bicicleta lá em cima, ele vai tirar nós aqui de dentro. Não, pode andar de bicicleta aqui dentro. Tá bom. Só empurrando, por favor. O seu guarda está vindo, viado. Ó, o guarda, viado. Ó, o guarda, viado. O guarda, viado. Ó, o guarda, viado. Ó, o guarda, viado. Ó, o guarda, viado. Foi mal, chefe? Não, foi mal, desculpa. Foi mal o caralho. Aqui, a saída é onde? É aqui? A saída é onde? Vai sair, vai sair para lá. Ó. Desse montado ali, o guarda não lombrou daquele naipe. Nu. Lombrou, viado. Lombrou, lombrou. E agora, pô, nós vamos embora, vai sair como, porra? Só vai sair como? Ô, tropa. Eu desci montado na bicicleta, mas pelo que vocês viram aí, o guarda endoidou, viado. Eles não vim ainda não, você nem postou. Ia prender a nós. Eles não vim ainda não, viado. Você nem postou. Ô, viado, não. Estou grilado, viado. E para nós. Você não postou ainda não, viado? Cala a boca, viado. Ah, porra. Que não tem saída não, mano. A saída é só lá, mano. O cara tá lá. O que é que pega? Vou atravessar aqui, ó. Nós vamos ter que pular aqui e descer por lá, zé. Vai, Zé, vai, Zé, vai, Zé. Acompanha o perrego no estádio, né? Pegue, pegue, pegue. Ô, Zé, tem que ver se o cara não tava vindo lá, não, né? Não, viado. Pega aqui, viado. Pega aqui, viado. Pega a do Vorada. Pega a do Vorada. Pode parar de gravar? Ô, Zé, que eu grillei, mano. Bem por isso, falou assim, ô, Zé, não vai montado não que eles prendem a bike. Não, aí, não tem como mais, não. Zé, nós subimos a escada no gás ali, mano. E o guarda deu as costas para nós. Vou ir atrás aí para perder minha bicicleta. Ô, Zé, vamos pular aqui, ó. Vamos pular aqui, ó, pular aqui, ó, pular aqui, ó. Nossa, ela é na rua, né? É, é, é. Nô, mano, que perrengue, Zé. Tô falando, mano. Vai dar, ô, Zé. Vai dar também, pô. Ah, ela tá bem vindo lá, mano. Vamos lá, mano. Se não vai atrás, ela tem vindo lá, mano. É isso aí, ó. Hã? É isso atrás, senhor. Tô falando, Zé. Nossa, Zé. Olha os guardas ali, galera. Tá lindo o trem, mano. Os guardas tavam vindo, mano. Fodeu, mano. Não tem lugar pra nós sair, não, mano. Os guardas tão atrás de nós, mano. Vai dar pra onde, viado? O trem tá vindo. Fique encostado, fique deitado. Não, ó, deita, porra. Fodeu, não. Tô com muito medo, Zé. Tô tremendo, viado. O que nós tá tendo que arrumar, mano? Ô, viado, cuidado com arame, hein? Se não tiver na rua, não volto com o vídeo que vocês que não vou ficar com flecha aqui, não, mano. Elombrado. Bota aí em cima do muro, mano. Vai, 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 vai. Vai, viado, vai passar a polícia, mano. Pronto, como tá saindo do muro? Vai, mano. Vou tá em cima do muro. Então, rapaziada, pelo que vocês viram aí, nós tava passando as bicicletas de dentro da estação pra rua. Aí, o que que pega? Como a minha bicicleta é a mais leve, mano, que é de alumínio, e a bicicleta dos caras é o quê? Barra circular, SS, só os quatro que pesa, que é mais pesado que eu. Aí, como a minha mais leve, eu deixei ela por último, tá ligado? Mas o alvorado tava do lado da estação, do lado de dentro da estação, aí tinha um cobertor-se no chão, fraga. Aí, ele amarrou o cobertor da minha bicicleta, e o alvorado ele foi meio burro, mano. Na hora que ele foi puxar assim, ó, ele foi puxando, puxando. Na hora que ele foi pegar no guidão da bicicleta assim, ó, a bicicleta foi carro do outro lado, lá embaixo, mano. Por que é que nós correu, Zé? Porque nós ficamos com medo de vocês, tipo, prender a bicicleta, alguma coisa assim. Deixa eu pegar a bicicleta, por favor, nós mora aqui, Zé. Pelo que vocês viram lá, eles tinham mandado eu buscar a bicicleta lá na estação central, fraga. Aí eu já fiquei griladão, né, mano. Foi esse nó, mas saca, eu fui preso, alguma coisa assim, já fiquei grilado, hein. Aí eu já liguei pra minha mãe, mano. Minha mãe já xingando, eu... Que mandou você fazer isso, que eu não sei o que, xingando eu daqui a nada, fraga. Porque eu sabia, eu sabia que se eu fosse lá, era perigoso explorar pneu, era perigoso eles me baterem, fazer sacanagem comigo aí, fraga. Tirei a bicicleta, tá ligado? Não sei se essa qualidade vai ficar muito boa aí. Eu tô tendo que gravar o telefone da minha mãe, tá ligado? Curou o pneu da bike, ó. O mesmo cara que xingou eu, ele pagou de louco, ele pegou o telefonezinho dele assim, ó. Com de cabeça baixa se mexer no telefone assim, ó. Pagar de louco, como se não tivesse acontecido do lado, né, mano. Mas tá, Mac, eu que fui errado, eu que desci a escada aí, então não se repita esse erro, hein, rapaziada. Quando tu fala que não pode um trem, você não faz, porque senão dá merda, entendeu? Então é isso daí. Vou finalizar o vídeo por aqui. Se você gostou, deixa o like. Tamo junto. Olha nóis e fui! Tchau!